Fala aí, gente! Aqui é o professor Hugo Mesquita, direto do Estúdio do Psicologia Nova, para analisar com você mais um edital. Dessa vez, nós vamos falar do concurso de Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Isso aí, você que é da região, está interessado em fazer um concurso e ficar perto da sua casa, ou que não é e está querendo mudar, está aqui uma excelente oportunidade, um concurso muito interessante e a gente vai comentar algumas peculiaridades aqui desse edital. Vamos comigo? Vamos lá, Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho. Vamos lá, quantas vagas temos nesse concurso? Gente, 19 vagas. Trata-se de um excelente quantitativo. Nós estamos falando de uma área, os concursos de Psicologia, em que tradicionalmente temos poucas vagas. Temos concursos de uma vaga, concursos de duas. Quando nós temos um concurso de seis vagas, as pessoas já ficam muito felizes. Então, este concurso com 19 vagas é uma excelente oportunidade de você embarcar no mundo dos concursos e ser aprovado. Vamos lá, analisar mais alguns detalhes. Qual a remuneração do concurso? Gente, uma remuneração de quase R$ 3.000,00 por uma carga horária normal de 40 horas semanais. É uma remuneração interessante, vale a pena fazer o concurso, sobretudo considerando as duas informações, a quantidade de vagas e a remuneração em conjunto. Trata-se de uma prefeitura. Então, muitas vezes, nós temos algumas prefeituras que têm remunerações lá embaixo. Essa aqui está apresentando uma remuneração aceitável, uma remuneração interessante. Vamos lá? A banca, gente. A banca IBFC. Não é uma banca desconhecida. É uma banca que já tem uma trajetória no mundo dos concursos, então você não vai ser tão pego de surpresa. Muitas vezes, prefeituras acabam trabalhando com bancas bastante desconhecidas. Bancas, às vezes, que nunca fizeram uma prova para psicologia. Não é o seu caso. A IBFC, apesar de não ser das maiores bancas, é uma banca que já tem uma quantidade interessante de provas lançadas, o que faz com que você possa fazer um estudo prévio nos sites de concursos e de questões de concursos da vida, lá onde você pode baixar suas provas e analisar de uma maneira que você não seja pego de surpresa pela banca. Então, o fato de nós estarmos trabalhando num concurso que tem a banca IBFC também é uma boa notícia para o seu concurso. Muito importante, gente. Período de inscrições. Começou 30 de agosto e vai até dia 24 de setembro. E isso aqui é muito importante. Olha, eles colocaram uma data limite para o pagamento do boleto bancário, que é o dia seguinte ao encerramento do período de inscrições. O que isso quer dizer? Muita atenção. Se você for deixar para o último dia para fazer a sua inscrição e for pagar ali no boleto bancário, muita atenção para a data de vencimento do boleto para você não ser pego de surpresa e o seu boleto não sustar a tempo. Ok? Muita atenção. Muitos concurseiros se empolgam e não ficam atentos ao período de inscrições. Acabam perdendo a sua chance. Ok? Vamos lá. Qual a data da prova? 27 de outubro. Tá? Então, nós temos aí um período. O mês de setembro inteiro e quase o mês de outubro inteiro para você se preparar para a sua prova. É pouco, professor? É muito? Não é pouco nem muito. É o que você tem. Se você quiser estudar para esse concurso, você vai aproveitar esses quase dois meses e fazer um estudo interessante com o material que nós vamos lançar para você. Ok? Ok? Nós temos aqui a distribuição das disciplinas, uma estrutura aqui da sua prova a fim de que você tenha uma noção de como que os seus conhecimentos vão ser cobrados. Vamos lá dar uma olhada? Vamos lá. Temos aqui uma quantidade total de 40 questões na sua prova. Ok? Temos 10 questões de língua portuguesa, 10 de raciocínio lógico e 20 de conhecimentos específicos. Há diferença de peso. Ok? No caso, as questões de psicologia estão valendo 2. E as de conhecimentos básicos, apenas 1. Não negligenciem nenhuma matéria. Estudem tudo, apenas hierarquizem nos seus estudos, sabendo que a de psicologia terá mais peso. Estudem, lógico, com mais afinco, porque você sabe que elas vão pesar mais na contagem dos seus pontos. Ok? Bom, então temos aqui um total de 60 pontos na sua prova. Ok? Não é permitido zerar nenhuma das disciplinas. Isso geralmente acontece nos editais, mas nunca é demais frisar. Tá? Temos uma prova de títulos? Temos. Ela vale no máximo 3 pontos. Gente, eu sei, eu sei, eu sei que muitas vezes o concurseiro que não tem aí um título, que vai agregar valor à sua nota, fica preocupado. Poxa, eu não tenho título, então eu não vou fazer essa prova, porque o título vai... Besteira, gente. A quantidade de pontos que uma prova de títulos dá é muito pouca. Veja, aqui você vai ter no máximo 3 pontos. E para o camarada fazer 3 pontos, ele tem que ter feito todo o somatório lá, mestrado, doutorado, não sei o quê. Não é fácil assim, tá? Então fiquem tranquilos, desencanem, foquem na sua prova, porque o que te aprova é a prova, não a prova de títulos, tá? Isso aí só vai acrescentar alguma coisa caso você tenha. Mas sem preocupações. Vamos lá? Aqui nós temos já a distribuição de disciplinas do seu concurso, tá? O nosso edital aqui verticalizado, já no formato do cronograma do curso que nós vamos oferecer para você, ok? Caso você opte por confiar na nossa equipe e estudar conosco aqui. Vamos lá? Aqui. Muitas matérias bem tradicionais, ó, psicoterapia, e eles especificam individual e grupal, psicoterapia infantil, do mesmo modo. Teorias e técnicas psicológicas, gente, isso aqui é uma coisa interessante. É psicoterapias, tá? Fiquem atentos, porque muitas vezes nos editais, quem elabora não necessariamente é a banca, tá? A parte dos conteúdos, muitas vezes o órgão fornece a banca e a banca tem que lidar com aquilo ali. Nesse edital, vocês vão ver que tem alguns conteúdos que estão repetidos, mas nós vamos decodificar isso e oferecer para vocês no material. Vamos dar uma olhada mais. Noções de clínica psicológica, ou seja, tudo isso aqui, nós estamos falando da grande área que é chamada TTP, Teorias e Técnicas Psicoterápicas, tá bom? Bom, diagnóstico psicológico em saúde mental, estamos falando de psicodiagnóstico e avaliação psicológica em geral, sobretudo focado aqui na clínica e nos processos de saúde mental, que é o nosso trabalho. Entrevista inicial, nós estamos falando de entrevista psicológica, tá? Focada aqui tanto no processo de psicodiagnóstico como na entrevista clínica em geral, tá? Psicopatologia, transtornos mentais, conceito de processo, saúde, doença, saúde mental e doença mental. Tudo isso aqui está no âmbito também da psicopatologia. Nós vamos trabalhar isso com vocês. Teores da personalidade, também é um conteúdo clássico, Teorias do Desenvolvimento Psíquico e Cognitivo da Criança, estamos falando de psicologia do desenvolvimento. Do mesmo modo, fase do desenvolvimento psico-humano e da infância, adulto e velhice, também desdobramento da psicologia do desenvolvimento, mas focado em outras faixas etárias, tá? Noções de análise institucional, basicão também, manejo de crise, atenção em crise. Rede de atenção psicossocial, política pública e saúde mental, saúde mental na atenção básica, todos esses são os tópicos relativos à parte, ok? Da política de saúde mental e a estrutura da saúde mental. Aqui isso também se desdobra nos lados específicos, políticas públicas sobre álcool, drogas e redução de danos, que estão intimamente relacionados. Acolhimento na saúde mental, que também é um tópico pequeno, mas que está relacionado com esse anterior. noções de grupalidade, que estamos falando aqui, sobretudo, de psicologia de grupos, atendimento a populações de rua e sexualidade humana. Esses são aqueles tópicos que nós chamamos de tópicos miúdos, que muitas vezes o órgão pede, nem sempre cai na prova, e a banca tem que ali elaborar uma outra questão. Mas são tópicos menores, nós vamos trabalhar todos esses tópicos com vocês, mas, atenção, saiba que alguns tópicos são mais importantes que outros. Alguns tópicos têm muitas questões e têm um histórico. A banca tende a cobrar mais aquelas questões, ok? Nós vamos preparar para vocês o material, já decodificando todas essas informações da banca, ok? Do nosso edital, e te fornecendo o material para que você possa estudar com qualidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente conversar. É isso, gente. Fechou essa nossa análise, ok? Eu espero que você tenha se interessado por esse edital, por esse concurso, é um concurso bastante interessante, e conte conosco, conte com o nosso know-how, com a nossa experiência, para te ajudar a chegar à aprovação, ok? Nós aqui do Psicologia Nova somos coautores da sua participação. Você trabalha de um lado, e nós trabalhamos do outro para te ajudar, tá bom? Então, fique aqui com as redes sociais do Psicologia Nova, ok? Siga-nos nas nossas redes sociais, dê uma olhada lá no YouTube do Psicologia Nova, ouça o que os nossos ativos aprovados têm a dizer, pessoas aprovadas em primeiro lugar, em grandes concursos, e ouça a experiência deles, aprenda com eles também, tá? Siga-nos no Instagram, no Facebook, se quiser mandar um WhatsApp para o Batman, para tirar uma dúvida, tudo bem também. E também siga o meu Instagram, ok? Hugo J. Mesquita, o Instagram do seu professor, lá, de vez em quando, eu dou umas dicas para que você não fique tão perdido assim no mundo dos concursos. Tá legal, gente? Então, sem mais delongas, vamos finalizar o nosso vídeo, fiquem com Deus, boa sorte, e até a próxima. Tchau, tchau.